Respirando Letras A propaganda desse livro foi que era a volta às origens do Stephen King No sentido de terror e luta contra bem e mal Eu não achei que foi tanto assim, mas foi um livro que me prendeu demais E acho que vale muito a pena Ele conta a história do ponto de vista do Jamie Que a gente vai acompanhar a vida do Jamie Desde quando ele é criança até um certo acontecimento lá quando ele é adulto E ele começa a história efetivamente quando ele conhece o novo pastor da cidade E a mulher e o filho do pastor E os dois vão ter uma conexão muito, muito forte Não tem nada a ver com pedofilia Mas os dois vão ter uma conexão muito forte O garoto Jamie e o pastor Jacobs E toda a comunidade ama muito o pastor e a família dele E os sermões do pastor que são muito fervorosos e muito bons E a fé do pastor que é incrível, é inabalável E acontece alguma coisa que vai fazer com que o pastor perca toda a sua fé Tanto na religião quanto na humanidade Ele vai perder toda a fé que ele tinha, que era tão forte E então a gente vai acompanhando os acontecimentos do Jamie E do pastor também, enquanto ele é criança e tal E enquanto ele tá morando na cidade E aí o Jamie cresce e ele vai trabalhar numa banda Ele vai ser músico E aí começam os vícios nas drogas E o Jamie se perde completamente E nesse momento o pastor Jacobs saiu da vida dele E então a gente vai perceber muito o problema com as drogas Aqui é um tema bem forte Anos depois o Jamie vai reencontrar esse pastor E quando o pastor perdeu toda a fé por causa daquele acontecimento Ele se voltou à ciência E ele começou a estudar sobre energia e eletricidade E então o pastor desenvolve o que ele chama de eletricidade secreta Que é o poder da eletricidade mesmo Esse poder de curar pessoas Curar as doenças que nem a medicina consegue curar Então essa eletricidade secreta Ele vai investir nisso E quase que vira até um charlatão Pra conseguir manter as curas dele e tudo mais E só que essa cura pela eletricidade secreta Tem um preço muito alto a ser pago Porque ela mexe com as ondas do cérebro E abre caminhos pra outras realidades Que nem a pior mente poderia ir E assim, é um livro muito visual em certas partes Nesse sentido É uma coisa sensacional O final desse livro me deixou Assim, pensando por muito tempo Por isso que eu acho que é um dos melhores livros que eu já li dele Porque eu fiquei por muito tempo com essa história na cabeça Eu gostei demais Mas esse livro me prendeu de uma maneira Que, olha, difícil algum outro ter me prendido tanto O começo do livro é um pouquinho arrastado Nas descrições e na vida pacata da cidade e tal Do guri Mas o livro pega força E é, assim, incrível Esse livro, além de ter uma vibe bem Um pouco de religião E também dos vícios às drogas É um livro que muita gente criticou Por ser muito pessimista Ele quase não te dá aquela esperança De que tudo vai ficar bem no final Ou enfim É realmente um livro bem pessimista E o livro trata de religião Mas não foca muito nisso Ele foca muito na fé do personagem Na fé em si mesmo E na fé na humanidade Ou na falta desta fé na humanidade Eu realmente recomendo esse livro pra vocês Ele é incrível Apesar do que muitas pessoas dizem Me prendeu demais O livro nem é tão grande assim E gostei muito Vale muito a pena ler Revival Foi essa a minha resenha A indicação pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo